DRIP DE NALAMBORQUIN E ela rebola pra mim Rebola pra mim, rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Previsou sem uma semana Chapa no estúdio é tão bom DRIP DE NALAMBORQUIN Eu quero ver, eu quero ver Joguinho Yeah, 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 rapaziada Cê tô animado, hein Tô ouvindo Uou, 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 uou Uou, uou, uou Yeah, 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 yeah Yeah, oh, vai, Jack, yeah, ah, ah, ah Rimando com o Leozinho Marta, tranquilo, nego, drama Chega aqui no sapatinho Eu sou Vasco da Gama, mas eu dou um tiro Com esse cabelo até corintiano Tu lepra, biru, biru, sabe disso? Ou, Ibrahimovic Marta, tranquilo, vagabundo Eu tô naquele pique Falando de futebol Eu provo no freestyle que você ramela Você não vai me ganhar nem se você fizer gol de tabela Puta que pariu, meu mano Eu faço free que é inverso Marta, tranquilo, mano O freestyle é de concreto Não me ganha nem gol de tabela E eu não deixo dar pra depois Pode jogar até totó Você não me ganha nem valendo de 2 Uou Seu Vasco deve ser pra mim, meu irmão, ei Uou 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 Ei, 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 ei Aê Eu não jogo totó, não Rimando agora eu me destaco Cê joga totó, eu jogo sinuca Que eu confio no meu taco Aê Eu começo, nunca peço nessa aqui Quer falar de Vasco? Irmão, você não é MC Eu sou o Vasco da gama Nossa, que burrice É claro, é a final Eu campeão e você é vice Aê Quem conhece o nego drama aqui no jogo? Pela sua história cê não é um piso, não Mano, no jogo Cê não entendeu, agora eu chego no jogo Você queima a casa de todo mundo, você não é o Vasco Você é o bota-fogo Aê Eu chego direito tanto nessa vida pesada, moleque Eu quero fazer a rima que essa é a pegada Adivinha a minha rima ou sua puta Eu acho que o seu nível tá muito menor do que a sua conduta Rapaz Barulho para cima do nego drama Barulho para cima do leozinho Olha o leozinho Leozinho onde você começa Ah não Ah não, todo mundo que vão pra cima Quem não é que vão pra cima tá de vacilação É bacana É bacana Cê veio do RJ e eu vim de SP Quem é Rio Niterói nunca vai ser o Rio de ET Minha rima é suja, sua mente também Deixa eu fazer rima que agora eu mando game Cê me ganhou naquela edição passada A fita mudou, minha rima é elevada Aê Eu não vou desmerecer Eu sempre perco pra mim mesmo Eu nunca vou perder pra você Aê Você é só um emo O nego drama é fraco Meu maior adversário é um memo Cê nem entendeu? Demora na disputa Desculpa Por ter te chamado de puta Eu errei pra caralho E de fase a gente passa Até porque puta cobra E ele tá de graça Falou de Sinuca, de Vasco Então se liga no papo Mando no improvisado Falou de Sinuca Por que nego empurrar no teu buraco Se liga vagabundo E toma que resposta Tá tranquilo mano E mata uma proposta Você perdeu na batalha passada Mas tá tranquilo Agora você toma uma amassada Aê Ronaldo Moral no proceder Perdeu na batalha passada Eu acho que o vice aqui é você Aê Davi Luagad Deixa eu te falar Se liga no meu papo Eu chego só pra improvisar Aê Deixa logo eu te falar É Corinthians Santos Ninguém passa pra você ganhar Otário Na rima você é um salaflário Mas tá tranquilo vagabundo Você tá no armário Em inpo Seriously Envie Se Ele é O Em Inpo Se mamem Pau Broco Fala barulho quem tá com i8 Alte o barulho Toma cima mano Geral Wuh 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 Oi Wait Já que você falou Se 왜 tem Melder Futebol, mas tá tranquilo, velho é virgem, tem cara que joga long Eu faço o freestyle, que é sensacional Eu tô pique São Paulo, tricampeão mundial Que se foda você, meu mano, que se foda Eu sou vice-memo, irmão, eu quero que você se exploda Eu sou vice-memo e eu não tô devagar É porque Deus e minha família tá em primeiro lugar Tá em primeiro lugar Mas tá tranquilo, vagabundo, eu chego só pra improvisar Você é vice, disse eu sei Você é meu freguês, tipo U de Ligpec Ele falou, nossa, eu sou São Paulo Três vezes campeão E esse ano quase caiu pra segunda divisão Aê, eu faço meu tempão bacana Não sinto time pra SP, você é Vasco, mas minha rima sem gamba Segunda divisão, você tá de bombeira Você tá pique Barueri, sou Caetano, não sai da terceira Pafaca, sabe que eu faço na levada É vice-memo, drama, aqui é rema improvisado Eu não saio da terceira, é tipo marcha Você é mané, eu já engotei a quarta E você está de ré Aê, eu sou mané e sem dó Pode falar de pimbolim, quer rima boa? Tó, tó Tipo, Michael Jackson, eu faço um walker Eu não tô de ré, eu dou cavalinho de pau Estilo pro walker Otário, se liga, que é lance curioso Eu te ganho o Rio e sample até então Você não é Michael Jackson, não, por inteiro Esse é o Big Léo que vai fazer um walker Voltando pro Rio de Janeiro Aê, que seria teu rapaz? Você é walker porque você só anda pra trás Não, não, não Por favor, eu não quero nem pedir Aê, família Por favor, vamos gritar para um só Tá difícil, tá hard Vai Barulho para cima do Nego Drama Barulho para cima do Leozinho Pra conferir, Nego Drama Leozinho Leozinho, campeão da 30ª Batalha da Ideia Pra estalhe de vocês dois Faz favor, hein Faz favor, hein Que ganhei Tô feliz pra caralho aqui na briga Graças a Deus campeão pela segunda vez em seguida Agradeço por ter vindo do Rio de Janeiro Acompanho suas batalhas, sei lá O ano inteiro, mas sem maldade Moleque mandou mal E de novo eu vou mandar força para o crau que lá no nacional Precisa da nossa força, salve para o Rio Eu colei lá a quarta e foi muito versátil E as inversátil, ele versátil E não é imbecil Eu faço com os paulistas e se paguem É o pau Brasil Que é os portugueses que tiraram os índios da terra Hip hop bom Que agora a gente não se ferra Deixa eu terminar A rima já incendiou Eles tiraram o índio E a gente voltou a resistência da aldeia nessa vida pesada Não, irmão, de coração Tô mal feliz por eu ter sido campeão Eu tava pensando em parar Mas eu já vou continuar Porque se isso daqui é minha vida Não tenho motivo em parar Cê tá com a pinta da BDA Se toca eu posso cutar com a tanque Posso juntar os índios e as guerras E se junto com a gangue, ei Nego drama aqui no free Maior satisfação cola aqui em Barrueri Isso é a prova Na moral, se eu fucatrua Que a batalha acaba Mas a amizade continua sem truta Vagabundo não me despremeça Eu sei que eu fumo os becs, sabe? Léozinho é carreita, mas eu cria De São Gonçalo, também de Sampa Mas tá tranquilo, sabe? No freestyle a gente é copa geral Aqui colou na praça Então parra de pirraça Mas tá tranquilo, eu ganho freestyle Aqui sem trapaça, eu fecho Com mano bode, com lopão, com mano ovelha Mas tá tranquilo, a gente rima Até que dê na trilha, mano Cria da olgueia Fechado o cor do tanque E pelezinho, eu sei que traz o brabo Do punk, eu vou firmando E mano, eu tô aqui improvisando Mas tá tranquilo, mano, sabe? Sempre esculação, os criatam aqui fechado E sabe, tá pesado E nego drama sempre chega fazendo improvisado Léozinho, eu boto fé Você é muito bom Mas tá tranquilo, eu sei que se não é talento Isso é bom Pode botar fé que um dia você vai crescer Tá crescendo Mas tá tranquilo, sabe que eu tô te dizendo Menor é meu cria, é meu parceiro freestyleiro Palmas por menor, represento o Sop Rio de Janeiro Me pedi na Lamborghini E ela rebola pra mim Aqui não é rolê de bacana Mas juro que eu tô com grana Permissas em uma semana Chava no estúdio é tão bom Me pedi na Lamborghini E ela rebola pra mim E ela rebola pra mim E ela rebola pra mim E ela quer que eu tô aqui E ela rebola pra mim E ela que eu tô com grana